Minha família, tudo bem? Como vocês já sabem, esse vídeo aqui é de vlog e depois sai de imigração. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, então, se inscreva aí, deixa o like, se inscreve no final, comente. E aí, minha família, eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tava gostando dos vlogs aqui do canal, que eu voltei. E aí, então, é isso. Roda a vinheta. Minha família, hoje eu vou fazer a famosa salada. De ovo, que é bem delicioso, os ingredientes são. Repolho, pimenta verde, pimenta rosa, laranja, amarela, minha família, sal, limão. E aí, eu vou estar colocando, se quiser, em vez de colocar o limão, coloca de vinagre. E a maionese. E aqui, o que? Azeitonas. Azeitonas, e ovo. O ovo tá aqui, espera aí, eu vou mostrar pra vocês, minha família. Fazer quatro ovos. Esses são os ovos, aqui, a minha família. E a carne já tá preparada desde ontem. E ela tá na geladeira. Depois eu vou mostrar pra vocês. E como é que fala? E aí, eu vou fazer arroz de caril, minha família, já? E também tô aqui a preparar o vídeo. Tenho que gravar um vídeo ainda hoje, já? Após fazer isso, eu vou tomar um banho. Vou gravar um vídeo que vai sair amanhã, na quarta-feira, no dia... Ixi... Dezenove, o quê? Dia dezenove de junho. Esse vlog, eu acredito. Não, não acredito. Só vai ser na próxima semana. Na próxima quarta-feira. Então, nas quarta-feiras, teremos dois vídeos, né? Às seis da matina, no horário daqui, é vídeo de vlog. Às duas da matina... Ah, não. Às dez da matina da manhã, no horário daqui dos Estados Unidos, na minha cidade, é vídeo sobre imigração. Então, é isso. Deixa o like. Quando terminar de assistir, partilhe. E a minha fêmea. Pessoal, agora que eu dei conta na receita anterior, que eu fiz lá a cebola de repolho, né? Vi que eu não mostrei o prato completo no final, mas tava uma delícia. Agora, tô aqui fazendo macaranko bacon e salsicha, pessoal, aqui em casa. Nós gostamos, macaranko bacon. É uma delícia, minha família, já? E também tô aqui, tô aqui a aproveitar a limpar o chão. O chão tá sujo da casa. E talvez eu abra uma live. São desde a matina. Eu acho meio-dia, né? Eu vou abrir uma live, já? E deixa eu entrar lá em cima. Já lhes dei banho. Já arrumei o cabelo. E, ó, vou limpar aqui. Terminando de limpar o chão. Aí eu vou preparar o vídeo pra quarta-feira. Nessa mesma quarta, que vai sair esse mesmo vídeo que tô a gravar hoje. E, ó, vai ser sobre migração. Então é isso, minha família. Só que novidade, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E lembrando que ainda não montamos essa máquina. Aqui agora. Mas eu acho que esse final de semana vamos montar, assim, de sábado. Eu acho que sábado, sim. Vamos montar a máquina, né? Essa aqui já não tá muito boa. Aí vê se tá boa, aí vê se não. Tá um chip essa máquina. Aí vê se funciona, aí vê se não funciona. Melhor. Funciona, mas bota bastante água por fora. O chão fica todo molhado. Vai até o tapete. Enfim. Ai, princesa, não tava bem. Princesas. Pessoal, aqui tem coisas usadas. Roupas, bastante coisas usadas. Mudou hoje essa música. Pode vir dar direitos autorais. E eu quero short e maior para a piscina. Onde é que eles foram? Três dólares. Três dólares. Quais vocês usaram, minha família? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu quero short. Ah, essas músicas, essa música. Eu vou parar de gravar aqui. Cinco dólares. Para quatro meninas. Gostei. Olha o chão. É legal, não é? Tomás. Esse é o meu chão. Ah, esse é o meu chão. É o meu chão. Sim. Olha aqui, Tete. Tevin. Tão lindo. Tão lindo. Aspirador. 100 dólares. Bom aspirador. Cinco estrelas. Tão lindo. Tão lindo. O que é muito bom? Fica pra lá A gente se envolveu A gente se envolveu Fica 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 Pega outra Fica Fica Olha aí. Olha aí. Você pode ver? Você pode ver? Take care. Olha. Eles estão tomando foto. Vamos lá. Vamos lá. Tevin quer mostrar o telefone dele nos irmãos dele. Depois vamos pegar. Deixa eu ver o telefone. Deixa eu ver. 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 Tô super clean. Cansada. Era pra ver uma live hoje. Não sei se vai porque depois saímos. Como vocês viram aí. Tô super clean. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Depois lá em Angola. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou descansar. Se eu conseguir. Caso não conseguir. Vou abrir uma live. Depois eu apareço aqui. Deixa um like. Se tiver gostado. Comenta aqui. É isso. Estou cansada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu ver a face. Deixa eu ver a face. Take that off. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, mano. Eu estou tão ansiosa. Você é cute. Deixa eu ver. Você é Pushy? Tem um sentado de lá. É um pulso. Olha aqui. Deixa eu ver. Você vai ter aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Você tem uma pizza? Não, não vai comer, Dary. Dary, Dary, você vê? Você vê? Não. Você tem uma... 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 Olha a mim, Dary. Pessoal... Não encontro a minha blusa nova. Vamos lá ver. Não sei se deixamos na loja, não sei. Meu Deus, tá um sol. Tá muito quente, ó. Jesus. Vizinhos aqui não tiraram. Não recolheram baile de lixo. Ah, tá aqui. Tá aqui a minha blusa. Puxou desde a minha família. É bem bonita, né? Azul. Ok, vamos ver. Então, vou tomar baile. São quase seis da noite. Verão é mesmo assim. Seis da noite. Ok. Trancado. As luzes lá do... Do banheiro. Espera, deixa-me certificar. Ok, tranquei. As luzes lá do banheiro. Da nossa casa de banheiro. Ai, meu Deus. Tô descalço aí. Tá quente. Em pleno dia. Em pleno dia. Em pleno sol. Arraiar. Pessoal, como eu disse pra vocês. Um já deu. Seis. Eu e Tony. Praticamente já jantamos. Teve me trevin. Vão comer. Como que fala? Uvas. Né? E acho que não vão querer comer. Estar só uva. Aí, teve que estar no banho. E... Teve já tomou banho. Tava na piscina, né? Aí... Eu e Tony. Vamos tomar banho. Eu tô muito cansada. Vamos tomar banho. Ver um filme até dormir. Né? Vou aqui atualizando vocês, minha família. Tá muito quente. Aqui tá fresco. Lá fora. Bem quente. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Gostou? Isso é muito bonito. Neném, vai limpar. Ou melhor, vai ajudar a limpar a casa, né? Vai limpar a casa, hein? Ok. Vai esperar no quarto dele. Nosso quarto. Easy, Neném. Ok. E seu banho junto, ok? Ok. E seu banho junto, ok? Eu vou abrir uma live. Agora, lá no meu tablet. Hum... Eu vou colocar na horizontal. Vou deixar ela rodar. Tá vendo? Já vai limpar aqui. Hum... E terá que fazer a cama dele. Tem... Olha, o banho, o banho. O banho. Ainda não estiquei a cama dele. Acorda. Já tem quantos minutos? Acho que 30 minutos. Eu vou abrir lá. Estou de pijama. Vou abrir assim. Também ainda não estiquei a minha cama. E nem tão pouco meu quarto já não. E nem tão pouco li a bíblia, minha família. Ainda não li a minha bíblia. Mas já vou ler. Deixa eu mostrar como é que tá aqui. Tá uma desordem. Tony foi no mercado. Foi comprar... Como é que chama? Como é que fala tudo em português, né? Pra poder colocar essa nova máquina aqui. Ai... Ele tá precisando de uma peça quase dessa. Não tá... Não tá encontrando. Não sei. Também não colocou as coisas no lugar. Enfim. Então é isso. Já vou abrir a live agora. Vou abrir a live. E eu tô limpar aí. Tá muito sujo. Olha como tá. Muito sujo. Vou abrir a live. Vou subir. Vou chegar as camas. Vou ler minha bíblia. Vou fazer oração. Depois eu me troco. Vou descer. Com o Tefna vai limpar aqui. Também não vou lhe trocar de pijão agora. E a... Família, depois. Vezes... What you was looking for? Vezes... 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 isso não é um problema o telefone não tem isso o telefone não tem isso o telefone não tem isso tá só tem a inventar dizer que isso não é telefone não parece ser telefone eu nunca vi o telefone no cinema, excuse me you done? sabia que tá mexendo, tá fazendo limpeza tá mexendo as minhas coisas what is this? easy don't pull it where is this? excuse me what is that? mom what is that? mommy stop my crown what crown? like this you know what it is called? what is it called? crown? yeah it is the same thing that no hey Kevin, go to the machine let me ask you go inside it's like it's a Capricorn my sign wait what? I want that one no no, no after you don't share come on, let's go let's go come on come on you done? okay, thank you you did it? no, not in your bedroom there there's office there's office come on it's gonna work come on it's not come on in this house here everyone is working everyone is working in this house yeah yeah what's that resbunga I don't want to pack any more no you almost done you almost no I don't want to pack you yeah okay let me just take let me take this here is the that works and stresses work and stresses now this is that works and smile who would hire you who would who would Trayvon or Teben Pareceu quando era criança Trabalhar com tícara trancada Olha a sujidade debaixo da cama Não sei como é que eu vou fazer isso daí Come on Trey, come on Come on Boys, listen Toda hora sobe nesse carro As coisas que compram Essa aqui é a coisa maior do Tevin e Trevor Esqueci Esquecemos de novo no carro Porque não sou a única É porque está lá no chão Olha só como é que está Está desorganizado de novo Parece que nós limpamos Foi na quando? Na semana passada Na semana passada Que nós limpamos a antepassada Esse mesmo assim Eu não vou lá organizar Limpar o meu carro Para poder vender Tenho que aspirar Eu acho que eu vou aspirar E as coisas que eu comprei Vocês lembram? No dia do pai para Tony Acabou de chegar Chegou até rápido Que não são que iam chegar Que já chegar No dia 26 E chegou hoje Graças a Deus Graças a Deus Chegou hoje Minha família Depois vou mostrar para vocês Ai meu Deus Tem que trancar a porta A chave Pula no meu dedo E a minha caixa Tanta coisa na mão Ok E na próxima tem que gravar Exato Ok Trancado Ok E meu microfone Esses três não estão a tirar Então vale eles Porque E meu microfone Minha família Não vai chegar hoje Não vai chegar hoje Não sei se a saúde está bom Duvida Não sei se vai chegar amanhã Era para chegar hoje Né Mas se vai chegar amanhã Então Beijo em sua manhã Todas as coisas que chegam Estão na nossa porta Do Tony T-shirts São t-shirts Depois eu mostro para vocês Vem Tem muito tempo Mas vamos entrar na piscina agora Andar descalço Com o iaia Essas são as t-shirts Essa preta Que eu comprei para ele Essa branca E essa vermelha Essa vermelha Eu quis comprar vermelha Aí vem três Porque eu quero que ele acompanhe Vocês lembram desse vestido Aqui no outro vídeo Eu quero que ele acompanhe Comigo E esse vestido vermelho O que vocês acharam? É bonito, né? Depois vocês vão ver a foto Vou atualizar a minha foto Do Facebook Pessoal Pessoal Lavando as mãos Máquina não está funcionando Não tem problema, né? Lavando as mãos Não tem problema Mas a máquina aqui Não está funcionando direito Vou limpar agora o chão Tem que limpar aqui A geladeira por fora E eu vou mostrar para vocês O líquido Espera aí Eu vou ter que aspirar No tapete Levantar E Depois eu vou Para terminar de fazer tudo Dei um retoco Nos banheiros Limpar com isso daqui É bem topo É bem fixo Limpa muito bem Hoje é sábado Já 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 volto Não sei se eu vou abrir a live Tá só Porque rapaz 11h35 Era para abrir mais cedo Tá lá Talvez eu abro duas Uma da tarde Vamos ver o que vai dar Mas eu acho que eu vou abrir sim Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Tudo bem Já me organizei Agora vou abrir a live Já são quase 3 da tarde 15 horas Vou abrir a live Vou abrir duas lives Nesse celular E no tablet Um na parte frontal E o outro na parte horizontal E já Eu acho que muita gente entende E sabe por que nem Fizem não sabe Porque deixa aqui o comentário Perguntando Que eu explico para vocês já E talvez Vamos no amor Mas eu quero abrir a live hoje Era para uma live Para nós poder conversar Mas eu não vou abrir Não vou estar conversando Hoje na segunda-feira Eu quero com mais calma Nem converso com vocês Já tinha preparado a live Tudo certinho Mas vai ser Na segunda-feira Para ser ontem Então não deu Tava muito apertado Tava muito apertado Hoje também não deu Mas vamos abrir uma live Vai de uma Duas horas Na verdade Quero fazer uma live De duas horas Então é isso Se você gostar desse vídeo Deixa o like Comente aqui Quando terminar de assistir Partilha Bora lá Alguém Alguém está waiting For você Alguém está waiting Alguém está waiting Não, não lia. Você sabe o que você tem que fazer? Oh. Você tem que fazer essas curtas vidas. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer essa curtas vidas. Só vou mostrar. Vamos fazer nos dois. Ele vai fazer... Eu estou aí. Ele vai fazer... Meu Deus. Tá fosco. Ok. Ele vai fazer a carne. E eu vou fazer o arroz com... Como é que fala? Grão de bico. Eu amo arroz com grão de bico. É delicioso. Eu vou mostrar pra vocês. Agora vamos organizar. Isso daqui. Ai, eu estou cansada. Fiz duas... Ok. Enfim. Depois. Já volto. Não vou falar muito. Caramba. Por que não se arraste suas mãos? Fork? Me dá uma espécie de água. Me dá pra ver. Quer que você faça? Você quer que você faça? Olá! Eu não sei. E um homem Você quer que todos são feitos? Ou você quer que todos são feitos? Um, talvez faça dois para os beijos. Eu quero fazer os beijos. Você quer que esteja? Você pode pegar um dos ziploc de bagulho. Estes vão ser feitos. Isso aqui? Sim. Você pode abrir isso? Tietê, você pode abrir? Não? Ok, eu tenho. Eu vou abrir. Ok. Agora eu vou colocar isso na freezer. O que está acontecendo? Tres, escuta. Tres, escuta. Tres, escuta. Tres, gyungli veículo. vamos lá ver o que está usando, os dois estão lá em cima, estão a fazer, o Tazão já está aqui, falei para eles não ir no meu quarto, que bom, não foram mesmo, então deu o outro estressadinho, meu Deus, cansadíssima, pessoal, atrás da minha casa, acho que eu mostrei, né, eu acho que eu mostrei, deixa eu mostrar aqui, vamos lá, e não tem roupa para lavar, não tem roupa para lavar, minha família, vou começar a lavar hoje sim, quando ele ir na cama, vou começar a lavar, vamos lá, então ele já começou a grelhar, cansada, falei seu milho, coloquei a manteiga, agora vou colocar no micro-ondas, por três minutos, por três minutos, já, para comprar com a carne, já está lá, tem para vocês, já mostrei, eu vou mostrar depois, eu vou mostrar depois, sei lá, não sei como eu vou editar esse vídeo, trevin, come on, é só, Lá tem fogo de artifício, eu não sei sobre o que esse fogo de artifício, tá lá no parque, tem estado do parque aqui do meu bairro, e eu não sei de que, dia 22 de junho de 2024, uau, não sei de nada. Desde a dependência, dia 4 de julho, próximo mês já. Agora só ver esses fogos aqui, não sei de nada, meu irmão. Uau, que lindo. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Beautiful, né? Yeah. Now open the window. Open the window. I like that. You like it? Yes. I want to go there. You want to go over there? Yeah. Ok. No, no, let's go. Over. Come on. Wait. I hear something. What? Let's go. Trevor, no amor. Trevor, no amor. I want to go. No, no. No, no. No, no. Nena blanket. Estão na discoteca? 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 as montanhas lá olha o que ela deu pra longe minha família bolo isso é muito minha câmera tá suja não tô entendendo nada ignorei meu cabelo meu Deus tá muito quente já coloquei assim já são nove da noite já recebi aqui o bolo que a minha vizinha me deu bastante e o bolo disse que são dois aniversários e não queriam jogar fora então é a moça que eu cuidava da neta melhor a senhora aí vou subir pra dormir amanhã um dia ter um compromisso comigo mesma com Deus então é isso é isso minha família vou dormir aparece amanhã eu acho que eu inserir esse vídeo na terça-feira e dito logo na terça-feira pra estrear logo na quarta já muito obrigada a todos que chegaram até aqui já já nos vemos pessoal na minha câmera eu não sei o que eu vou fazer continua a fusca na verdade o daquilo que chegou não estou apaixonada estou bem apaixonada por esse bolo não sei como eu posso chamar já não lembro enfim é muito linda minha família olha e esse vestido aqui que vai virar blusa pra mim porque eu sou baixinha mas não estou baixinha assim ou então se eu tiver vai ficar muito curto e eu não sei nem eu não sei não vou querer usar tão curtíssimo só se for encontrar um calçom sei lá eu acho que calçom que vai combinar muito bem sei lá tentar inventar uma moda ou montar um look nem na verdade eu gostei alguns peixes que vão aparecer enfim mas é bem linda e essa aqui também é uma das cores minhas favoritas eu gosto de castanho minha gosto favorita é verde e castanho o segundo é castanho então simplesmente amei e esse short aqui que eu já medi eu acho que estou no próximo verão nem não sei da maneira que eu estou eu vou usar sem fechar colocou uma camisola né pra cobrir aí então minha família isso aqui que chegou né o que vocês acharam esse short aqui é muito lindo minha família eu amei ficou tão bem ficou tão bem ficou tão bem ficou tão bem só que não fechou tem que aguardar mais um ano e a olha bem onde eu estou apaixonada isso aqui puramente é verão puramente verão vou lhe usar muito mas é muito muito vou lhe usar bastante minha família e a a que eu não sei o que eu vou verão eu não sei que eu vou eu vou verão Tchau, tchau.